Vai correr um equilíbrio. Havia muita gente que me perguntou já no direct do Instagram, muita gente mesmo, rapaziada, com essa dúvida. E é até bom eu esclarecer isso aqui. Quando você estiver fazendo um beat, não fica usando muitos timbres que ressaltam demais na track, tá ligado? Tipo, esse que eu acabei de usar, ele estava quase impossível de você ouvir, tá ligado? Então é interessante que você faça um equilíbrio entre os timbres. Por exemplo, se eu estou colocando aqui uma guitarrinha como essa aqui, esse timbre aqui, é interessante que eu coloque um mega estridente aqui para chamar a atenção. Não, é uma coisa que cria uma harmonia entre si, tá ligado? Tem que ser uma mistura que dê para ouvir bem, sacou? Que seja da hora de ouvir. Não acho que case. Vamos ver como é que fica. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti